Eu sou feliz Eu canto com o coração Deus já me fez assim Sou grato ao meu Senhor Nada fiz por merecer Imensurável amor Com a minha voz eu canto alegremente A salvação Jesus me otorgou Meu coração é dEle eternamente E a minha vida E a minha vida pertence ao Senhor Deus já me fez assim Sou grato ao meu Senhor Nada fiz por merecer E mensurar teu amor Amém 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 Amém